E aí, tudo beleza? David Art aqui do Tiff Alves Line, tô gravando mais um vídeo pra você. Nesse vídeo eu vou falar sobre o novo logotipo, logotipo não, novo logo da Casa Balduco. Isso mesmo, ele saiu dessa opção, dessa marca, pra essa daqui. E aí, muito melhor, né? Muito melhor, eu vou explicar o porquê eu acho muito melhor. Mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal, seja membro, me segue no LinkedIn, eu tô acessando essa página, né? No LinkedIn, segue no Instagram, segue aí no TikTok também, inclusive no Instagram que eu falo mais sobre essa parte de marca. E ficou muito melhor, né? Olha só a diferença disso, pra isso. E aí eu vou explicar o porquê. Vamos entender o contexto também, né? Lembrar que isso daqui não é um julgamento, nossa, vou apontar o dedo pra quem fez o logo. Nem tenho capacidade de estudo, sei lá, da marca de quem fez, nem conheço, tá bom? É só uma percepção como consumidor, como designer também. Afinal, eu sou consumidor da Casa Balduco, viu? Porque a gente vai lá, a gente come um panetone com Nutella, na verdade um chocotone com Nutella, que é muito bom. Aí você pede chocolate quente também, tem um geladinho lá, se você preferir também, tem um geladinho lá com, tipo, um café. Nossa, é muito bom. É muito bom. Então assim, você tá triste, você tomou um pé da morena, o seu crush apareceu com uma novinha na academia, vai na Casa Balduco que você vai ficar feliz, que você vai comer um chocotone com Nutella, que, meu Deus, é da hora, entendeu? Mas, referente ao produto é bom, então o produto é bom, beleza. Mas referente à marca, nós tínhamos alguns problemas visíveis aqui. Então nós temos o logotipo Balduco, que é uma fonte cursiva, que tá num ângulo ali, mais ou menos uns 30 graus, subindo. E que ele tem uma certa problemática, né, nos dias atuais principalmente, de aplicação em tamanhos diminutos, né? Imagina essa marca por completo num site, num favicon, num ícone de aplicativo, né? Tem esse problema. Mas ele acaba sendo solucionado graças a esse B, que é icônico, e que ao mesmo tempo ele faz uma simbologia, a semiose aqui foi muito bem, né? Na questão daquela folhinha de cereal, eu acho que é de cereal, né, os cereais. Deixa aí nos comentários que você é mais inteligente que eu. Mas é aquela folhinha, sabe como tem no... Esses cereais de café da manhã, assim, tipo, Kellogg, sabe? Aquelas folhinhas assim, eu não sei. Focão, de trigo, eu acho que é de trigo, né? Então, total acerto aqui na semiótica, né? Porque ao mesmo tempo que parece essa folhinha de trigo, é a letra B também. E essa letra B é mais fácil de utilizá-la de maneira separada. Então, você consegue manter a identificação da Balduco com essa letra B. E em tamanhos diminutos, que não dá pra utilizar Balduco completo, você utiliza somente esse ícone. Então, beleza. Não tem por que mudar. Agora, no quesito submarca que eles têm, que é a Casa Balduco, ou seja, a Casa Balduco é um produto dentro, um produto ou serviço, né? Dentro da Balduco. Como que eles solucionaram esse problema no primeiro momento? Dessa maneira aí que não ficou legal, né? Você vê que a palavra casa tá numa tipografia que não casou, entendeu? Não casou com a Balduco, abaixo. É bem geométrica essa daqui, né? Enquanto a outra é bem manual. Ela tá reta. Então, ela até tá centralizada, mas parece que tá porta ou descentralizada, né? Porque a palavra Balduco aqui, a proporção do B e tal, dá uma impressão, né? Dá um senso ótico diferente pra gente. Então, dependendo de como você tá vendo, você até parece que... Você até pensa que tá desalinhado aqui. E me parece que foi o seguinte, apareceu a Casa Balduco pra fazer, chegaram pro marketing e falaram, Casa Balduco, e aí, meu irmão? Aí falaram assim, coloca a palavra casa em cima e pronto. Foi isso. Não me parece que teve um estudo sobre no primeiro momento, tá? Pode até ter tido, mas não me parece. E eles utilizam bastante esse selo aqui, ó. Eu até pensei que essa seria a marca, né, principal. Mas parece que não. A marca principal é somente Casa Balduco, esse selo aqui. É um outro tipo de aplicação. E até aqui, nesse selo, ainda fica um pouco melhor, né? O Casa Balduco, por causa dos outros elementos que estão ali. Fica tudo num eixo centralizado, mas... É... No geral, não ficou legal, né? Não ficou legal. Precisava realmente de uma atualização. E aí, essa atualização veio. E eu vi aqui no LinkedIn, inclusive eu vou curtir. Por que eu não tinha curtido. Porque ficou legal. Ficou bem melhor. E eu vou explicar o porquê. E você deixa suas percepções aí também nos comentários. Primeiro, a letra B, que faz esse triguinho, né? Eles simplificaram aqui, deixaram mais simples. Então, naquilo que eu falei, né? A letra B icônica e tal, vou utilizar em tamanhos menores. Eles diminuíram realmente, subtraíram o restante da palavra. Deixaram somente a letra B com esse símbolo. É... E dentro de uma redoma. Dentro de como... De uma casa, né? De uma janela, sei lá. Mas, assim, a gente percebe que a letra B de Balduco está dentro de alguma coisa. Ou seja, Balduco, Casa, Casa, Balduco. Então, questão de semiótica aqui, foram muito bem, tá? Mantiveram a cor amarelo, né? Que a gente percebeu que eles utilizaram em um outro momento aqui. A gente percebe em algumas outras aplicações, né? Não chega a ser um amarelo como aquela nova versão. Mas, é... Fizeram uma atualização, né? Que eu acho que ficou melhor. Mantiveram as cores marrom. E esse beijinho, né? Afinal, o caso da Balduco, muito chocolate e tal. Total acerto nas cores. Em manter, né? E depois nós temos aqui, Casa Balduco. Nossa, eu tô falando tudo errado, hein? Pelo amor de Deus. Mas, enfim. Casa Balduco. Escrito por extenso. Tudo alinhado aqui, abaixo do símbolo. Ficou muito melhor. Essa tipografia que eles utilizaram, um pouquinho serifada, traz um pouquinho de elegância, de um ar um pouquinho mais, assim, intimista. Não é aquela coisa geométrica, né? Como a gente tinha no caso anterior. Mas, ao mesmo tempo, não é aquela cursiva que nós tínhamos no logotipo Balduco. Então, é uma tipografia mecânica aqui. Mas, é humanista, né? Então, ela tem uma característica humanista. E essas serifas, elas trazem, realmente, um ar mais elegante, né? Mais chique pra marca. Um pouquinho mais intimista também. Total acerto, assim. Não tenho o que falar. Na minha opinião, ficou muito melhor. Essa marca e essas aplicações que nós veremos a seguir. Aqui, tem um exemplo, né? Eu nem tinha visto esse vídeo, hein? Ah, não. É só um gifzinho. Aí, bem-vindo à nossa casa. Essa tipografia auxiliar que eles utilizaram, né? Também mais esticada. Traz esse ar mais elegante, né? Também. E que combina totalmente com o aspecto de café, chocolate, né? Muito bom. E aí, segue com o brand, né? Com a temática também ali. Aqui, dá pra perceber que eles colocaram mais jovens, né? É... Não chegam a ser adolescentes, mas tipo aquele jovem que gosta de café. Tipo os designers que acompanham aqui o Tiff of Design. Entre 25, 30 anos ali. Um pouco mais, um pouco menos. Acho que total acerto, viu? Total acerto. Ficou elegante. Ficou simples, direto. Fácil de aplicar, muito melhor. Aqui tem outra aplicação. Olha como fica. Com a tipografia auxiliar. É... Muito bom. Muito bom. Na verdade, eu acho que é a mesma tipografia, né? Na casa Balduco e essa outra. Talvez seja apenas uma variação. Aí tem que ler lá pra ver. Como que é? Deixa eu ver. A serifa aqui. Dá pra ver pela serifa. Acho que é a mesma, né? O que muda é a variação. Que é uma, entre aspas, né? Tá mais esticadinha. A outra já tá... É... Mais formal aqui no tamanho mais comum. É isso. Muito bom. Deixaram tudo em caixa alta também. Acho que foi um acerto. Muito bom. Muito bom mesmo essa atualização dessa marca. Conseguiram fazer algo que é difícil, né? Você pegar uma marca como a Balduco, tradicional. E... Trazer uma linguagem nova. Sem perder características. Sem perder a identificação. E também a tradição da Balduco. Assim eu vi. E eu quero ouvir sua opinião também. Você gostou? Você achou interessante? Deixa aí nos comentários. Eu... Eu gostei. Beleza? Se você também gostou desse vídeo, você curte aí. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Se tá vendo por outras redes sociais, curte, segue. Deixa a sua opinião. Lembrar que no canal do YouTube do Tifo Upside tem sobre identidade dual. Tem sobre cor. Esses assuntos todos que eu falei de tipografia estão disponíveis pra você. E principalmente disponíveis de forma muito mais aprofundada no Fundamentos do Design Visual. Que é o meu curso que você pode adquirir. Tá bom? É... É isso. Então eu vou deixar um outro vídeo pra você aí. Estudar e galuxo. Estudar e galuxa sempre. Um forte abraço. Até mais. Valeu. Fui.